Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com o seu amor Deixa de ser pião, de ouvir modão, meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixa de ser pião, de ouvir modão, meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo